Quando se trata de televisores, a CES é o evento que mais entrega lançamentos pra nós, os consumidores. A tecnologia 3D foi apresentada na convenção, as primeiras 4K em larga escala estavam primeiro por lá e é isso, tudo que envolve TV chega na CES. Nesse ano, os fabricantes cravaram o 8K como o futuro e foi pensando nisso que a gente resolveu levantar os principais lançamentos e compilar aqui pra vocês. Se você gostar já deixa um like e, claro, lembra que tem links de referência para os modelos na descrição, já que dificilmente algum estará disponível aqui no Brasil. A Samsung é a primeira empresa que vai trazer o 8K pro Brasil de forma oficial. Na linha Q900, que conta com a tecnologia QLED, eles lançaram um novo tamanho de 98 polegadas que deve desembarcar por aqui agora no primeiro semestre. O menor tamanho é o de 65 polegadas e essa aí de 98 ainda não está confirmada, mas pode rolar, vai. O ruim é que o preço realmente será de umas três SUV compactas, ou seja, você vai precisar de uma sala bem grande e uma carteira bem recheada. Inclusive, os lançamentos de 2019 já virão com suporte aos assistentes de voz do Google e da Amazon, além do AirPlay 2 e com o iTunes, que são novidades muito bem-vindas para quem é do time Apple. Ainda tem a Bixby para algumas funções, mas sinceramente, que legal que eles colocaram assistente para funcionar, para adicionar possibilidades, já que em português a Bixby, a da Samsung, ainda é bastante limitada. Nesse ponto, a LG leva a melhor. Outra novidade da empresa, e essa aí é realmente interessante, são os novos painéis de microled modular de até 65 polegadas, que podem assumir qualquer formato dentro da sua casa, seja 16 por 9, 18 por 9 ou em um formato quadrado, de um para um. Eles seguem a mesma ideia de modularidade da The Wall anunciada no ano passado e não tem nem preço nem data para chegar. Uma coisa certa, não vai ser barato, mas imagina que legal a possibilidade de você encher uma parede de casa com esses painéis e viver no futuro. Aliás, quatro TVs de 40 polegadas geralmente saem mais barato do que uma de 80 polegadas, então eu acho que essa é uma tecnologia que, no longo prazo, pode ajudar a baratear painéis maiores. Ainda falando em display, a Samsung trouxe um monitor com um suporte que permite que a tela encoste tanto na mesa quanto na parede, liberando espaço e permitindo um local de trabalho mais limpo. Também, ele permite diversas posições de ergonomia com regulagem fácil. Os displays, no geral, tiveram um bom destaque esse ano. As empresas focaram em diminuir bordas e trazer alguns equipamentos mais compactos para serem levados por aí como um segundo monitor de notebook. Apareceram mais alguns modelos que o LED, OLED e opções com mais frame rate, mas nada de tão novo na tecnologia, foi mais no formato em que eles são utilizados. Mas voltando para a TV, a LG também demonstrou dois televisores com 8K, um com tecnologia OLED de 88 polegadas, que vai ficar conhecido como Z9, e um com painel LCD de 75 polegadas, na linha SM99. O legal é que as duas já oferecem suporte a HDMI 2.1, o que leva a reprodução nos painéis a uma taxa de até 120 quadros por segundo. Mas, além desse tanto de resolução, o que a LG trouxe de novidade mesmo foi a nova TV Signature OLED R, que é um painel com resolução 4K de 65 polegadas que se enrola na sua base. Sim, ele se enrola, a ideia é ocupar ainda menos espaço. Além de servir para guardar o painel OLED, que leva 10 segundos para se desenrolar, a base conta com altos falantes Dolby Atmos de 100 watts, que funcionam como uma soundbar fodona de 4.2 canais. Um ponto que eu achei legal também é a possibilidade de abrir só um quarto da tela com Line Mode para você controlar sua música, serviço de casa conectada com o Google Home e Alexa ou simplesmente só ver as horas. A LG comenta que esse sistema deve durar pelo menos 50 mil ciclos de sobe e desce do painel ou uns 70 anos, de acordo com as contas deles. Eles afirmaram também que a qualidade de imagem, brilho, contraste, HDR e tudo mais é a mesma dos painéis que a gente já conhece. Uma característica interessante da linha de TVs da LG desse ano é o novo processador Alpha 9 de segunda geração, que deixa o sistema WebOS ainda mais fluido, a plataforma de inteligência ThinQ mais rápida, um upscaling mais inteligente para adequar a fonte de vídeo Full HD na reprodução tanto de 4K quanto 8K e os comandos de voz melhorados. Tudo melhor, como sempre, é como funciona a tecnologia e vamos pra frente. A Sony também trouxe novidades para suas TVs com o modelo Z9G que também é um painel 8K. Vocês perceberam que essa daí foi a tendência do ano? Não tinha como ninguém ficar de fora. A tecnologia utilizada por aqui é o LCD e o modelo conta com 85 ou 98 polegadas. Ele se destaca por ter o Android TV com um modo calibrado para o Netflix, que dá ali uma upada na cor, no contraste e algumas outras coisinhas a mais, para deixar de acordo com os monitores usados na pós produção do conteúdo. De todas as TVs anunciadas, essa daqui é a que vai demorar mais tempo para chegar por aqui, já que a Sony só vai anunciar preço e disponibilidade no segundo semestre do ano. Já o A9G é o novo painel OLED com resolução 4K, disponível em 55, 65 e 77 polegadas. Os dois contam com tecnologia Acoustic Surface Audio Plus, que reproduz o som através das vibrações da própria tela e que basicamente vão descer a tecnologia do modelo anterior para algo um pouco mais palatável em preço. Nós testamos esse equipamento e assim, é de cair o queixo, tanto em qualidade quanto em preço. É, em preço também. Os novos modelos são compatíveis com o protocolo AirPlay 2 e podem ser integrados ao HomeKit da Apple, deixando elas prontas para as casas conectadas, tanto com o setup Android como com a maçã. Como sempre, os modelos da Sony trazem som e acabamento acima da média, principalmente com esse lado do som saindo da tela e tudo mais. Para fechar o compilado das principais fabricantes, a TCL também mostrou o modelo X10, que é o atual topo de linha deles, e a TV Series 8, também com resolução 8K. Esses modelos contam com os painéis de pontos quânticos, feito aqueles lá da Samsung, e oferecem uma cobertura próxima a 100% do espaço de cor DCI-P3. Por conta do aumento no número de zonas The Local Dimming, esses painéis aqui, eles têm um preto muito parecido com o dos painéis OLED, o que é bom. O destaque fica mesmo para o soundbar embutido na base da TV, que dão suporte também para a Dolby Atmos. Segundo a empresa, esses modelos devem chegar no Brasil no meio do ano. Elas também possuem o Android TV como sistema de gerenciamento de conteúdo, o que é um ponto muito positivo, já que o sistema operacional dos modelos de entrada da empresa são bem fraquinhos. E basicamente foi isso. As empresas focaram muito em mostrar a capacidade do 8K. E vocês devem estar se perguntando, poxa, eu não consigo ver vídeo nem em 4K, como que eu vou ver em 8K? E é aí que entra o upscaling, e é aí que as empresas investem pesado em melhorar os processadores para conseguir fazer esse conteúdo subir ali e fazer o upscaling. Temos de lembrar que quem paga 100 mil reais em uma TV quer aparecer um pouco, e se todo mundo tem 4K, você precisa ter um pouco mais para justificar a diferença. O que acabou me impressionando mais foram as opções modulares e a melhora dos monitores, que já começaram a receber a tecnologia QLED e OLED, como eu falei. Se você gostou do vídeo, deixe um like e claro, não se esquece de se inscrever por aqui, porque tem vídeo novo todo dia de guia de compra e tecnologia. Tem também os links aqui embaixo. E é claro, eu espero vocês no próximo vídeo. É isso meus amigos, e até mais! Tchau! 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 Tchau!